Engraçado, o Meshussama, a pessoa ia lá e falava, eu estou com isso, 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 o que eu tenho? Ele falava, toxina, mácula, tudo, todos os problemas, tudo, tudo, que vocês imaginarem, a pessoa perguntava o motivo, ele falava, é, motivo, é, mácula, nuvem espiritual, toxina no corpo físico, esse que é seu problema, ah, mas será que não é encosto, não é antepassado, não é alguém que está fazendo mácula, ele falava, não, é problema, é você, não é outro, coitado do seu antepassado, você está culpando o seu antepassado pelo seu próprio sofrimento, você está sofrendo, é, você plantou isso, algum lugar, para trás, outras vidas, não sei, assim que ele ensinou, né, assim que foi.